And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Bem-vindos para essa tarde de sessão de classificação aqui em Silverstone para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha Será uma tarde empolgante com as equipes disputando a pole Silverstone é um circuito histórico E podemos afirmar que cada posição nessa pista será muito disputada pelos próximos minutos Nos últimos anos tivemos vários vencedores da Mercedes, Red Bull e Ferrari E acho que essas são as equipes para a gente ficar de olho novamente nessa sessão de classificação Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Fala galera, continuamos a série do Flamengo 2015 da sexta temporada com o Maldonado E bora lá velho, eu acho que eu vou fazer um teste aqui galera Eu vou colocar aqui os pneus duros Pois eu quero ver se eu consigo largar com pneus duros E assim na troca lá né, pegar os macios e tentar me beneficiar com isso, beleza? Vamos ter também um tempo a mais né, de parada Então eu vou tentar isso, mas é claro que aqui no treino Nós não vamos ir muito bem, pois vamos estar com pneus duros Então vamos lá velho, vamos ver Tentar pelo menos um sétimo, oitavo lugar já está de boa, acho que consigo recuperar Aqui estamos com pneus duros né Beleza, por enquanto está de boa, sexto lugar velho Sétimo, beleza, mantendo aí está bom, sétimo, oitavo, sexto Está de boa, se cair muito já é mau negócio velho Esse pneu duro está bem duro, mas é uma parada aqui velho Vamos lá, por enquanto estamos oitavo, está de boa Se tivermos oitavo, sétimo, aí está de boa velho Estou achando o carro velho, estranho hoje E não é o pneu duro mano, estou achando o carro muito estranho A Mercedes está muito boa também, mas aí tem os outros carros né Sei lá, está muito estranho o meu carro hoje velho Eu não mexi nada nele, a não ser o pneu duro que eu coloquei Mas deu muito certo a estratégia de largar com pneu duro na Espanha se não me engano Então vamos tentar repetir velho, essa estratégia aí É oitavo lugar, acho que vai ser isso mesmo hein velho Eu acho que vai ser oitavo lugar mesmo velho Deu um cortezinho ali velho, mas eu acho que não conseguimos Uma boa colocação, acho que eu não consegui Superar nessa oitavo lugar, foi isso mesmo, oitavo lugar Mal do lado não está feliz velho, para a Lotus não está feliz Com a oitava colocação aqui, parada não foi boa mesmo Uma excelente sessão para a Mercedes hoje A equipe garantiu a primeira fila no grid da corrida de amanhã Eles realmente trabalharam bastante nesse fim de semana E parece que conseguiram acertar seus carros hoje com perfeição Se veremos isso no ritmo de corrida amanhã, já é outra história Beleza, até então oitavo lugar velho Fomos os únicos aí com pneus duros né E velho, o Grosjean que a nossa companhia ficou em décimo segundo Então não foi de todo mal né velho Bom, Hamilton, Rosberg, Vettel, Bottas Na verdade Raikkonen, Bottas, Ricardo, Massa Maldonado, Kvyat e Pérez Bora lá então para a corrida Olá e sejam bem-vindos ao grande prêmio da Grã-Bretanha Aqui em Silverstone O público é bom e os carros já foram para o grid Estamos a poucos minutos da largada Temos Lewis Hamilton na pole hoje A Mercedes dominou a classificação ontem E com a vantagem de seu motor Acho difícil alguém encará-lo na corrida de hoje Ele certamente será difícil de ser superado hoje Mas tudo pode acontecer Então teremos que observar de perto Como as coisas acontecerão durante a corrida A batalha da classificação nos boxes da Force India Tem sido bem unilateral este ano Com Sérgio Pérez predominando Sérgio realmente tem superado o Nico Nas classificações este ano O piloto está mais sintonizado com a Force India E tentará fazer outra boa exibição hoje Boa mano, bora lá então velho Vamos ver aqui a estratégia da corrida Agora sim velho, eu vou largar aqui com os pneus duros Que é o que eu queria mesmo né Então vamos parar, a primeira parada entre a volta 8 e 9 Eu acho que a galera aí deve parar na volta 5 ou 6 né São 13 voltas, beleza então, bora lá Não é uma boa colocação para nós Mas esperamos melhorar a situação durante a corrida Espero que dê certo né mano Espero que dê certo essa estratégia Sei lá, se eu tivesse feito a classificação com pneus macios Eu teria conseguido o que velho Então uns dois lugares acima talvez A pista está liberada, bandeira verde Eu levei uns dois ali hein mano Levei uns dois ali atrás Vambora, estamos em sexto já Colocar combustível 3 aqui É mesmo né, esqueci de colocar combustível 3 na largada Na classificação velho Eu queria ter ajudado Deu ali ultrapassagem legal né Contra não sei quem Mas aí saiu Eu acho que não fui punido não Vamos lá, vou tentar chegar no Bottas Aqui não posso deixar se distanciarem tanto né Se depois não vou ter como pegar eles Acho que hoje não chove não O céu está bem claro né Algumas nuvens mas está bem claro Ali eu não quis cortar por querer não viu Eu errei mesmo velho É, vai ser difícil chegar aqui no Bottas velho Ainda mais com esses pneus duros né Eu espero quando trocar de pneus né Ter chance ainda de chegar nos primeiros ali Vamos ver Eu estou achando meu carro bem ruim hoje viu velho Aquela corrida que eu comecei com pneus duros O carro nem estava tão mal assim Mas hoje o carro velho está horrivelmente ruim velho Eu não sei o que está rolando com esse carro hoje velho Como eu disse, eu não vou mexer nada nele Então não sei o que está rolando velho Estava tão boa a Lotus aí ultimamente né A gente vem aí de duas vitórias Então não sei Estamos melhorando nosso tempo ali velho Mas eu não consigo chegar no Bottas Vou até tirar esse combustível ao final dessa volta aqui Não vamos arriscar tanto Até que eu abri um pouco do Kvyat A galera deve parar na volta 5 ou 6 né Por aí Já que vamos parar na volta 8 ou 9 Com as 3 voltas de diferença Provavelmente É mano, não consigo chegar no Bottas não velho Está embaçado hein Está puxado a parada mano Tirar o combustível já Nem adianta esperar terminar a volta aqui né Errei de novo Esse pneu está foda velho Está foda esse pneu mano Pneu, carro não está bom velho Não sei o que aconteceu com o carro Mas não está bom O Hamilton virou um 37 Estamos virando um 44 velho É bizarra a diferença Ok, entrando na volta 3 agora DRS foi ativado Viramos um 40 enquanto o Hamilton virou um 37 velho É muita, muita coisa Muita diferença velho Estamos agora correndo como o Lotus mesmo Ultimamente não estava acontecendo isso Pérez logo mais vai nos passar também Está foda hein mano Eu não acredito que a diferença seja nos pneus velho Não é possível É muita diferença Para ser somente o pneu Já como eu disse lá na Espanha Eu comecei com pneus duros também E velho Tive uma corrida boa Mas aqui não velho Eu não estou conseguindo correr Não estou conseguindo velho É embaçado Eu acho que sabotaram o nosso carro hein velho Arrancaram o motor Mercedes que tinham colocado lá Vamos lá Vamos tentar chegar né velho Chegar agora não vai dar né Vamos tentar manter uma... Essa diferença de 4 segundos talvez Não está tão ruim Ok o incidente foi resolvido Vamos voltar à velocidade da cor Ele batido aonde? Na frente? Na frente? Atrás? Na frente? Na batida hein Foi na frente a batida Vamos tentar chegar velho Ah não Foi na frente mas Já está tudo resolvido né Ninguém se ferrou muito eu acho não Pérez se aproxima de você Um segundo por volta Um segundo Pérez está vindo para cima como tudo né velho Não vem de hora do pessoal começar a entrar no box Viu velho Pois eles vão começar a colocar pneus duros E como nossos pneus já estão aquecidos Eu devo melhorar né E aí sim quando eu colocar os macios Aí sim vamos Precisamos melhorar né Se vamos não sei Mas deveríamos melhorar Deveríamos Eu tive uma batidinha lá no começo Mas eu acho que aquilo não influenciou muito não velho Pelo menos eu não estou com dificuldade de controle Dificuldade era a potência do carro mesmo velho O carro não está correndo tá ligado Parece um fusquinha mano Até agora uns 25% do combustível inicial Então sobram 3 quartos O carro deve estar um pouco mais leve agora A vantagem do Bottas A vantagem do Bottas que era de 4 Acho que aumentou já hein velho Deve estar uns 6 agora Estou segurando uma renca aqui né velho Olha o pelotão que está atrás de mim É 6 segundos quase né A vantagem do Bottas Isso que eu tinha previsto mesmo A galera deve entrar na próxima volta já né Quinta volta deve começar a entrar no box Poderia rolar um super acidente lá na frente né mano Me ajuda aí né Joe Caraca só me ferra mano Aí não falou nada que abriu o box Aqui a próxima volta que abre Bom vou levar em conta Eles estão com pneus macios Então se eles pararem na volta 6 Eu vou parar na volta Na volta 9 Ah não não tem muito problema né Vocês só aguentaram aí 6 voltas Com pneus macios Se eu parar na volta 9 Então vai dar de boa né Vão ser mais 4 voltas Então vai dar de boa 4, 5 voltas né Beleza Tá tranquilo então Vamos parar na volta 9 mesmo Eu quero ver quando eles vão parar velho Será que eles vão parar na volta 9 também Com pneu macio Estranho hein velho Tocou o pneu duro O pneu duro dura mais Tocou o pneu macio Tá vendo o Bottas Bottas não Pérez né Na real é o Kvyat né Kvyat ultrapassou o Pérez agora Tentou me ultrapassar Se ferrou mano Vamos lá 7 segundos velho É muita coisa velho É muita coisa Mas tem como recuperar ainda velho Estou apostando tudo nos pneus hein Ó Batida hein Teve batida na frente eu acho Teve batida na frente Batida séria eu acho hein mano Teve batida séria Dois carros parados ali ó Ah eles entraram no box Foi no box a batida Foi lá no box a batida Não sei entre quem foi Não sei que ultrapassamos aí Tá a galera tá parando agora Vai parar em duas voltas Não sei hein Eu sei que dois já pararam Não sei se foi porque eles bateram ali Não sei o que rolou Só sei que eles ficaram um tempinho parados no box ali Mas a galera aí com o pneu macio Não parou ainda Ou será que tá tudo mundo com o pneu Não não tá É impossível tá tudo mundo com o pneu duro velho Eles estão muito rápido Pra quem está com o pneu duro Tá estranha Essa corrida tá estranha velho Tá muito estranha essa corrida Pérez e que viagem aqui na minha bota Eu não tô errando tanto tá ligado Pra tá tão longe assim velho Alguma coisa tá acontecendo aqui Ó quase 10 segundos o box abriu velho É bizarro isso Estamos em quarto velho Não estamos mal não Ó mais gente parou Então eles estão parando mesmo Entre a volta 5 e 6 E nós vamos parar apenas na volta 9 né Se eu não me engano Vamos assistir na liderança agora Provisória Claro que temos que parar ainda né velho Esse Pérez não vai parar nunca não velho Caraca Era chato mano Nossa Quase ele bate velho Trocar o combustível 3 Pra tentar velho Desvencilhar dele aqui Bora Vamos embora Mal do nada O McLaren vai parar O McLaren não parou os dois já não A Mercedes parou os dois né O McLaren aqui do Pérez Da hora hein Da hora você entrar já Pérez Caraca Sete voltas com pneus macios Vem atacar de novo Vai atacar de novo esse maldito Agora ele vai entrar Vou ficar um pouco mais tranquilo aqui né Que viagem podia entrar junto também né velho Queria saber quem é o terceiro ali mano Se for uma Mercedes ferrou Eles estão muito próximos já Ok Ok a janela do pitstop está aberta Janela do pitstop Aperta pra você Tá eu vou parar na próxima volta já velho Ah É o Hamilton mesmo que tá ali atrás hein Ele vai vir pra cima velho Então é que nem paramos ainda É Dificilmente eu vou conseguir em primeiro lugar velho Pois vamos parar ainda Então vai uns 10 Quase 20 segundos Ele está bem na minha bota Aqui ó Dois segundos Diferença Mais estranho né velho Tá com pneu duro E tá vindo pra cima Tá bem ainda velho Tá muito estranho esse carro hoje Muito estranho velho Sentindo ele pesadão Tá ligado Tá velho Bizarro de estranho Já vou velho Falar que eu vou entrar agora mesmo Os mecânicos vão colocar pneus macios no seu próximo pitstop Parar agora velho Não tô aguentando mais esse pneu não Estamos prontos Pitstop nessa volta Tá bora entrar aqui então Vamos lá Agora velho Quem vai nos ultrapassar É o Hamilton Maldonado Hamilton Rosberg Tem 4 carros ali Que vão nos ultrapassar Caraca Que boxe gigante esse Os passos não chegam nunca velho Olha isso É Os 4 nos ultrapassaram já Tem que ser rápido agora Lotus Ó 22 segundos já De parada 23 24 Vamos voltar aí Com uns 15 segundos Talvez velho De desvantagem Nossa É muito longo esse boxe Que isso É bizarro 37 segundos É muita coisa Voltamos aqui em quinto ainda Vamos ver agora Esses problemas Eram os pneus mesmo Já se melhoramos Aqui agora Ou se era o carro Eu tô achando que o problema É o carro O carro não tá bem hoje Deixa eu ver a diferença Coloquei ali Não falou nada 21 segundos Caraca Muito tempo Impossível chegar Impossível Então a estratégia Não foi muito boa Mas velho Eu tenho quase certeza Que é o carro Humano O pneu tá dando muito Infelizmente Tudo bem que estamos Ó Deu uma melhoradinha Eu acho o carro Acho que era o pneu mesmo Atualização do combustível Estamos com 40% Da carga inicial 40% É o carro Deu uma melhoradinha Eu acho Viu velho Vamos saber agora Vamos ver Quanto vamos virar Dependendo de quanto Virarmos aqui 6 segundos Não 6 segundos lá de trás Apareceu o Hamilton Ali Estranho O Hamilton é o primeiro colocado Ok Nesse ritmo Vamos terminar Com um pouco De combustível extra Você poderá usar um pouco Para forçar o motor Por um tempinho A diferença entre você E o carro de trás É de 3 segundos Eu errei Mas já era Né velho Essa corrida Vamos ficar em quinto Mesmo Não vai ter jeito Ah Errei bem Né velho Errei Não é sempre Que vamos acertar Uma estratégia Eu não fui feliz Na estratégia De escolher Começar com pneus duros Tudo bem que não tá Não tá diminuindo A vantagem Velho Estava em 20 Agora fui pra 21 Eles agora estão Com pneus duros Eu estou com pneu macio Então velho É o carro mesmo Não é só o pneu não É o carro também Que não está bem hoje Eu não sei o que aconteceu Com a Lotus hoje Mesmo assim Vamos terminar em quinto É quinto lugar Que é uma posição boa até Todo ruim não Temos que lembrar Que estamos com a Lotus Não vamos ganhar Todas as corridas É impossível isso Ó Estamos diminuindo Nosso tempo ali Mas bem pouco Se fosse o pneu Iriamos estar diminuindo Muito mais Muito mais Melhor volta Foi um 40 Melhor volta dos caras Foi um 36 Um 37 Então é muita diferença Saber agora Vamos ver quanto vamos Virar essa volta aqui Ó Um 39 Caiu Muito pouco Alguns centésimos Então sinceramente Eu não sei o que aconteceu Com o carro hoje não Acho que nem se rolar Uma batida lá na frente Conseguimos chegar Tanto que eu nem vou colocar Combustível 3 Que velho Duas voltas aí Praticamente É bem complicado 21 segundos de vantagem Não diminui Não diminui Sendo que o Raikkonen Está com pneus duros Eu estou com pneus macios Que bem que do Kvyat Abrimos bem até Vamos estar O que? Uns 6 segundos O Kvyat Por aí Vamos ver agora Passar uma paradinha ali Vamos ver Diferença Vamos ver Diferença Espera ele passar ali Agora Cadê? Não mostrou não Por quê? Não mostrou a diferença Ali estranha Esperar completar a corrida Mesmo Para mostrar a diferença Eita Errei bastante agora Sem querer Sem querer Sem querer Ó 21 Véio Mantendo esse 21 Aí Né 21 segundos De vantagem É Não faz sentido Não Não faz sentido O Raikkonen Estar mais rápido E se ele estiver Com o pneu duro Que deve estar Né Véio Já que todos Largaram com pneus macios Aumentou mais ainda A diferença É o carro Mesmo O carro Não está bem Hoje Não Agora sim Podemos comprovar Isso Né A merda É que as duas Mercedes Deve estar em primeiro Né Essa é a grande merda É Mostrou ali Mas eu Acabei nem vendo Mano Estava muito Concentrado Na pista Aqui Só olhei Quando subiu Quando subiu De novo Ali Mas deve ter Deve estar Hamilton Rosberg Vettel O Raikkonen Vamos lá Vamos lá Abrir a última volta Do grande prêmio Da Inglaterra Da Grã-Bretanha Eu falei no começo Da corrida Também Que não íamos Muito bem Que eu não vou Muito bem Nessa pista Não levo Muita sorte Nessa pista Também não Acho que eu já ganhei Alguma corrida Aqui Mas Acho que eu mais Perdi corridas Do que eu ganhei Não mostra a diferença Do mal do Do Pérez Deixa eu perguntar Aqui É Oito segundos Oito segundos Oito segundos O Pérez Conseguimos abrir O Pérez Nós não conseguimos Diminuir Do Raikkonen Então Estamos nem vendo O Raikkonen Aqui no No traçar Tudo bem Aquele box Nos ferrou Caraca Nós temos Trinta e sete segundos Na entrada do box Trinta e sete segundos É muita Mas muita coisa Mais de meio minuto É muita coisa É muita Acho que o pior box Da Fórmula 1 É esse daí Ele é muito longo Correta Já completou Já completou a corrida Tranquilamente Até coloquei combustível Padrão Vamos de boa Saber Até colocar O outro combustível Lá O Oscar está de boa Eu não sei o que rolou Hoje Não sei se foi aquela batida No começo Mas velho Desde a volta De classificação Eu venho sentindo Um carro ruim Então não sei o que rolou Espero que ele melhore Na próxima corrida Até então Quinto lugar Mano Estamos com a Lotus Maldonado Então Quinto lugar Não está ruim Não Uma grande pilotagem Do campeão mundial Lewis Hamilton Em dias como esse Ele é simplesmente Imbatível A bordo Da Mercedes Foi um grande fim de semana Para curtir Do começo ao fim Depois de todo Esse drama Não deixem de estar Conosco Na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo Até lá Caraca mano E o Vettel Ainda ultrapassou o Raico Na verdade O Raico ultrapassou o Vettel Ainda Caraca Então está aí Hamilton em primeiro Rosberg em segundo Raico em terceiro Vettel em quarto Nós ficamos em quinto Sérgio Pérez em sexto Kvyat em sétimo E o Itaú Ficou Button Em nono Huckenberg Em nono Huckenberg Em décimo O Verstappen O Felipe Massa Foi só o décimo primeiro E cadê o outro Williams A outra Williams Parou né Tomou o NC Com botas Mas bom velho Vamos ver aqui antes Deixa eu só confirmar Está no difícil mesmo Eu achei que poderia ter Está no especialista Mudado Mas não Está no difícil mesmo Estranho Essa coisa foi bem estranha mesmo Vamos ver aqui Continuamos em quarto lugar O que é muito bom Estamos a 42 pontos Do líder Hamilton Tem claro Chances né Temos chances É claro Na verdade De ainda Ganharmos Esse campeonato Claro Muito difícil A minha meta É ficar entre os três Primeiros Já está de bom tamanho Mas bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Tem um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais E até mais